Mas em algumas faltas, em algumas marcações. Ele tá picotando muito o jogo, né? É, muito. E a gente falou isso no primeiro tempo, né? Ele tá enrolado, já desde o início do primeiro tempo. E aí, não é que ele esteja prejudicando um ou outro. Ele tá irritando os dois times. E como o Vitória tem, depois do gol, tentado ficar mais com a bola, vai ter mais choque, vai ter mais contato. Tá gritando o Jefferson ali, ó. A barreira é mais pra esquerda. Mais, 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 mais. Tá lá, ó. Cobrança do Arthur Maia. O Vitória vai vencendo a primeira na Copa do Nordeste 2014. São dois na barreira. Será que vai direto? Ou vai na cabeça de alguém? Cobrança foi feita. Que pancada do José Wernison. Que golaço! Gol! 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 Do Vitória! José Wernison de falta. Que foguete! Que foguete! Não deu pro Jefferson. Quando o Jefferson pensou em pular, a bola já tava em cima. Um para o Confiança. Que místil, hein, Vitor Sérgio Rodrigues? É, tava pra ele chegar e ele tomou o gol por um ponto, né? Acho que ele armou mal a barreira, João. E agora ali, um tubu. E agora ali, um tubu. Fechou o tempo, hein? Radiga! Fechou o tempo depois do terceiro gol da Vitória. O que tá acontecendo ali? O que é o último do Vitória, que é? Tomou mal a barreira, João. E agora ali, um tubu. Fechou o tempo, hein? Radiga! Fechou o tempo depois. No terceiro gol da Vitória. O que tá acontecendo ali? O último do Vitória, que é? Fechou o tempo. Agora sim a saída de bola, mas teve uma confusão logo depois do gol ali. E parece que o Jefferson armou a barreira errado, né? Porque a bola passou exatamente do lado do homem da barreira. Tinha que ter alguém ali, tinha que ter mais um ali, que a bola não passaria. Porque a bola não fez aquela curva, a bola não deu aquela descaída. Ih, Leandro Kivel, hein? Vermelho, expulso direto. Leandro Kivel expulso direto. Leandro Kivel, hein? Tinha que ter mais um ali, que a bola não passaria. Tinha que ter mais um ali, que a bola não passaria, porque a bola não fez aquela curva. A bola não deu aquela... E aí, Leandro Kivel, hein? Tinha que ter mais um ali. Tinha que ter mais um ali. Tinha que ter mais um ali. O que é isso?